Você sabia que é um documento que pode aumentar consideravelmente a sua remuneração mensal ou revelar que você recebeu por meses e anos a sua remuneração mensal de maneira irregular e por causa disso aumentar consideravelmente a sua rescisão trabalhista? Nesse vídeo eu quero te apresentar esse documento ou, se você já o conhece, explicar um pouco mais sobre esse aumento considerável na sua remuneração. Mas antes, o meu pedido de sempre. Se eu te ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade e acione o sino, assim você vai ser notificado e notificada imediatamente após eu publicar um vídeo novo por aqui. Bora descomplicar? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, eu sou advogado e criei esse canal para descomplicar a sua compreensão dos seus direitos. Isso mesmo, eu sou um facilitador jurídico. Nesse vídeo eu quero comentar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, o documento que todo trabalhador, trabalhadora, empresário, empresária, empregador e empregadora deve conhecer. Por quê? Porque a Convenção Coletiva é o registro da negociação entre os sindicatos. Ou seja, sabe aquilo que é muito conhecido como dissídio? Então, aquilo que é muito conhecido como dissídio, comentado pelo pessoal do departamento pessoal aí, da empresa onde você trabalha, aquilo não é o dissídio. Aquilo é o reajuste salarial proveniente de um dissídio. Mas o que é o dissídio? O dissídio é a negociação entre os sindicatos. É a negociação coletiva. É isso que é o dissídio. Esse documento tem cláusulas que servem como se fosse lei entre empregador e trabalhador. Ou seja, se alguém descumprir, deve pagar uma multa que também está prevista nesse documento. É por isso que eu digo que esse documento tem poder para aumentar a sua remuneração. Por quê? Porque se o seu empregador não estiver te remunerando de acordo com o que está previsto na Convenção Coletiva, ele está te devendo. E você pode reclamar. Não só enquanto empregado dele, mas também depois, quando for dispensado, quando for mandado embora. Então, a Convenção Coletiva costuma versar sobre vários aspectos da relação de emprego entre empregado e empregador. Mas existem alguns itens que aumentam a remuneração do trabalhador. Por exemplo, a Convenção Coletiva pode trazer alguns benefícios ao trabalhador. Como, por exemplo, o bônus por triênio. Depois que o trabalhador conclui três anos trabalhados para aquela mesma empresa, para aquele mesmo empregador. É possível que ele, a partir desse terceiro ano, comece a receber mensalmente um bônus de permanência. Afinal de contas, ele garantiu o emprego dele, a permanência naquela empresa, por mais de três anos. Em outros casos, é o quinquênio, que é o quê? Por cinco anos. O trabalhador que permanece por cinco anos na mesma empresa, ali, naquele vírgulo de emprego, ininterruptamente, tem direito de receber uma bonificação mensal. Outro benefício das Convenções Coletivas tem a ver com a estabilidade provisória, por conta de férias ou acidente. Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui no card e também nos comentários o link para esse vídeo, onde eu explico sobre estabilidade de trabalhador acidentado, estabilidade provisória, que normalmente é prevista nas Convenções Coletivas. Mas as Convenções também costumam versar, ou seja, costumam tratar de estabilidade por conta das férias e de acidentes. Então, há muitos trabalhadores que não podem ser mandados embora até um ano depois que ele volta de férias. E há trabalhadores que não podem ser dispensados até um ano depois que ele volta de um acidente, independentemente da natureza desse acidente, se é acidente comum ou acidente de trabalho. E esses 12 meses é uma média, porque há convenções que preveem um prazo maior e há convenções que preveem um prazo menor. Outros pontos que as Convenções costumam tratar, PLR, vale transporte, vale refeição, plano de saúde, garantia de trabalho e de emprego antes da aposentadoria e reajuste salarial. Ou seja, veja, a Convenção Coletiva tem vários aspectos que envolvem, sim, a remuneração do trabalhador e da trabalhadora. Que garantem e podem garantir um aumento na remuneração, caso ele não esteja recebendo. E caso esse trabalhador seja mandado embora e um advogado detecte que faltou receber alguns pagamentos ali, alguns recebimentos da Convenção Coletiva, ele pode reclamar isso em juízo e a empresa ser condenada a pagar esses valores em atraso, corrigido e atualizado com juros de correção monetária. E também pode pedir para que seja aplicada a multa da Convenção, que há convenções que preveem multa para cada cláusula que for desrespeitada. Portanto, é importantíssimo que você conheça a sua Convenção Coletiva. E é importante que você, empregador e empregadora, esteja com a Convenção Coletiva na ponta da língua. Se não você, o pessoal do seu departamento pessoal, ou, e de preferência, o seu advogado e a sua advogada. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou me envie nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram, me segue e através do direct me aciona, manda sua pergunta, sua dúvida. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas, a minha recomendação de sempre, na dúvida, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Se eu te ajudei com esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para fazer parte da comunidade e acione o sino para receber notificações imediatamente após eu publicar um vídeo novo por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!